E olha só, a Presidente Prudente ocupa o primeiro lugar no ranking de leis inconstitucionais do Anuário da Justiça de São Paulo, que foi lançado hoje na capital. Entre as leis irregulares está a atribuição de nomes de pessoas vivas a locais públicos. Na medida em que os novos bairros, loteamentos vão surgindo, aos poucos as ruas começam a ganhar nomes. Mas geralmente são escolhidas pessoas da comunidade, da vida pública, que já não estão mais entre nós como forma de homenagem. Na maior cidade do Oeste Paulista, o Legislativo mesmo é quem fazia as indicações e por fim aprovava. A nossa lei orgânica predomina que denominação de vias públicas é de autoria do Poder Legislativo. Como é inconstitucionalidade, isso volta ao Poder Executivo. Então o prefeito passa a ter a responsabilidade de fazer denominação das vias públicas. Portanto, todas as denominações anteriores nesse período foram consideradas inconstitucionais. O problema, segundo a Justiça, é que no período de 2001 a 2015, muitos locais públicos em Presidente Prudente ganharam nomes de pessoas vivas. Essa foi mais uma lei municipal considerada inconstitucional. O Anuário da Justiça de São Paulo coloca a cidade no topo do ranking das leis que fogem ao que rege a Constituição Federal. No caso da nomeação de ruas, por exemplo, é competência do Executivo fazer as indicações. Outras 95 leis aprovadas pela Câmara e sancionadas pelos prefeitos tiveram a constitucionalidade questionada pelo Ministério Público. Não foram só leis relacionadas a nomes de ruas. Uma que listava prioridades de atendimento em creches e escolas municipais também foi considerada inconstitucional. O ranking serviu de puxão de orelha. A maioria delas acabaram sendo julgadas inconstitucionais por vícios formais, às vezes interferência de matérias que era de competência exclusiva do Poder Executivo. Então, assim, não impactam diretamente a população, porém, indiretamente com os gastos, né? Porque teve um gasto da máquina pública muito elevado na produção dessa lei, depois com o Ministério Público para impugnar essa legislação. Na verdade, o impacto mais significativo é nos cofres públicos, assim. Para ficar claro, o Legislativo tem duas principais funções. Fiscalizar o Executivo e também criar leis que melhorem a vida da população. Obrigações estas constitucionais.